Fala povo, hoje eu vou fazer um tutorial fora da curva, diferente dos que eu tenho dado sobre game design com a Godot, hoje eu vou dar uma aula de HTML e CSS, para iniciantes. Vou começar a estudar usando esse site aqui, o codepen.io, o motivo de eu estar usando o codepen é que ele já tem o ambiente pronto, vocês não precisam instalar absolutamente nada no seu PC, pois muita gente tem dificuldade de começar HTML, CSS, JavaScript, justamente pela quantidade de tranqueiras que os outros tuturais inserem em vocês, vocês tem que instalar o Node.js, tem que instalar o AMP, tem que instalar um monte de coisas, quando o que você quer objetivamente é aprender o HTML, o CSS e a JavaScript, e isso o codepen já nos dá preparadinho, além de milhares de exemplos que vocês podem usar, nem todos são totalmente corretos, mas são exemplos que vocês podem usar. No codepen, para você começar uma página HTML, basta vir aqui em create, new pen, ele vai ter esse ambiente de edição aqui, onde você teria os seus arquivos separados, o seu HTML, o seu CSS e o JavaScript. Vamos iniciar pelo HTML, uma página HTML, ela começa assim, pela anotação. Vocês vão notar que o codepen colocou um aviso aqui de erro. Isso acontece porque ele dispensa que nós coloquemos algumas tags iniciais de HTML. mas eu vou escrevê-los aqui, porque isso aqui é um tutorial. Depois de nós declararmos nossa página HTML com esse doctype assim, nós começamos com um código de sem preferência a letras minúsculas. Esse código em HTML nós chamamos de tags ou marcas. Toda tag ela começa com um sinalzinho de menor e um sinalzinho de maior. E logo após o sinalzinho de menor, você tem o nome da tag que você quer usar. Nesse caso eu estou usando a tag HTML que indica que eu estou começando o meu documento HTML. Dentro dela eu vou ter duas tags principais. Heed e uma outra tag chamada Buddy. Heed ela vai ser responsável para guardar dados não visuais da página, como o título da página, que vai aparecer na parte de cima do seu navegador, na barra de endereços. E ela vai ter uns outros elementos importantíssimos. como este daqui. Eu vou colar, que você não é obrigado a ficar lembrando de código de cabeça. Meta, tier 7, o TF8. Essa tag meta, ela é especial, ela vai passar alguns dados ocultos para o seu navegador. No caso eu estou dizendo para ele que a minha página vai aceitar qualquer linguagem do planeta, vai aceitar acentos no nosso português, vai aceitar até japonês. Isso é um código comum, vocês podem simplesmente copiar e colar. Está definido o cabeçalho da nossa página. Dentro do Buddy é que nós vamos ter todos os elementos visuais da nossa página. Necessariamente você não precisa colocar uma tag aqui de imediato. Mas o ideal é que dentro do Buddy nós estruturemos toda a nossa página. Para estruturar eu vou deixar um link aqui de uma lista de tags, que eu faço paralelo a esse tutorial, que mostra um exemplo de uso de cada uma. O que eu vou fazer é colocar algum conteúdo. Vou colocar uma letra de música. Você vê que ela está dividida. Título. Atribuição. A letra com parágrafos. Isso é uma divisão em qualquer tipo de texto comum. A HTML, na verdade, foi criada para que você use qualquer elemento gráfico de texto em uma página de internet. Vamos começar pelo título e a atribuição. Então, CTRL C aqui. Vamos dar um CTRL V aqui. Como eu falei, o HTML tem que ser organizado. De início, eu vou ter um cabeçalho. Como qualquer texto normal. Descabeçalho vai ser nosso título. Observe que essa tag já me dá uma formataçãozinha do texto aqui em cima. E agora eu vou ter a atribuição. Dentro desse address, eu quero seguir a ideia que eu tenho aqui. Eu tenho um link sobre informações dessa banda. Eu não vou usar o daqui. Eu vou usar o da Wikipedia. Eu vou usar o da Wikipedia. Eu vou copiar este link. E na lista que eu passei para vocês, eu vou ter essa tag. Que serve para nós criarmos o link que nós vamos usar. Lembrando que quando eu começo uma tag, tipo o address ou esse A aqui, eu tenho que fechá-la. Na maioria das vezes. Isso eu faço com uma barra na frente. Algumas tags tem atributos. Esse A, por exemplo, tem esse HF. Que é onde eu coloco o link que eu quero que a minha página abra. Tem alguns atributos extras. Como esse target, que vai fazer abrir uma nova página. Está aqui a nossa atribuição. Fechei o cabeçalho. Fechei o cabeçalho. E agora eu vou colocar o resto da letra. Para que esse cabeçalho e o corpo da letra fiquem mais organizadinhos. Eu vou colocar estes todos dentro de um article. Não é necessariamente obrigatório. Já poderia fazer direto no bud. Reparem que eu estou dando um tab o tempo inteiro aqui. Foi um pequeno lapso meu. Agora vocês podem acompanhar a digitação. E agora eu vou colocar os parágrafos da letra. Novamente. Copiando e colando. De início eu vou copiar e colar bruscamente aqui. Vocês vão notar aqui do lado. Que o navegador coloca todo o texto colado. Isso é porque se você não tiver a formatação do HTML. Para ele tudo é um texto contínuo. Eu vou colocar no final de cada uma dessas linhas. Essa tag. Ela fornece uma quebra de linha. Estou fazendo isso para seguir. A norma aqui da. Construção certinha. Ainda estou ignorando os parágrafos. Como podem ver aqui. Isso é porque daí tinha um parágrafo. Nós podemos ter uma quebra de linha. O que acontece no. Não entendo de música. Não sei se é um estrofe. Se é um refrão. Refrão não é não. Já melhorou a cara né. E agora vamos identificar nossos parágrafos aqui dentro. Pela primeira métrica aqui são 6, 6. Cada 6 linhas aqui de início. Vou colocar um parágrafo. Termina aqui. Fecho o parágrafo aqui. Do meu tab aqui. E essa. Quantidade de tabs nós chamamos de identação. Ela é importante para você. Ter seu código organizado. Porque vocês podem ver. Diferente do texto que está aqui. O código começa a ficar um pouco cheio de coisa e bagunçado. Então qualquer técnica que você possa usar para organizar melhor a visualização é válida. E a técnica principal é colocar um tabzinho para separar os blocos que nós estamos trabalhando. Agora. Temos esse primeiro. Temos esse primeiro. Quatro. Esse aqui já é o refrão. Se eu sei que essa parte da música é o refrão, eu vou poder até depois dar um tratamento especial para ela. E se eu quero dar um tratamento especial em alguma tag, o melhor jeito de fazer isso é colocar esse atributo aqui. E class. Refrão. Que esse refrão eu vou explicar mais adiante. O resto segue a métrica. Seis aqui embaixo. Repete o refrão. Vocês vejam que a letra tem uma estrutura. Uma métrica, né? Uma métrica que reflete uma estrutura. Por isso eu estou usando aquelas tags dessa forma. Parágrafo, parágrafo, parágrafo com refrão. Eu abri aqui o parágrafo. Três. Fecho o parágrafo. Esse aqui é o refrão, né? Vou repetir o refrão aqui com aquela classe. Organiza. Observe que isso se traduziu nisto. Olha como é bonitinho agora. E essa estruturação é o que se resume o HTML. A partir dele você pode organizar todos os dados que vão aparecer na sua página. Nós temos também agora a parte do CSS. O CSS é onde nós vamos fazer uma configuração de todos os elementos que nós temos na nossa página. Eu vou começar a configurar a fonte geral dela. Eu estou usando aqui o Google Fonts. Eu vou selecionar algumas fontes aqui. Basta clicar no mais aqui. Eu vou criar uma fonte para letra e vou pegar uma fonte para o título ali. A partir do momento que eu selecionei minhas fontes aqui no Google Fonts, ele já me dá a forma de conectar eles. Nós vamos aqui e copiamos. O primeiro lugar a colar é aqui. Em seguida, há uma definição de fonte family aqui. Eu vou copiar isso e vou colar aqui na parte do CSS. Ele não vai funcionar de imediato. Como eu falei, eu vou atribuir esse entom para o título. Como eu mencionei, o título está aqui separado no cabeçalho. Então eu venho, repito o nome da tag, sem o menor e maior. Mas agora com abrir e fechar colchete do lado esquerdo dele, dou um enter aqui. Já mudou automaticamente aqui. Já mudou automaticamente aqui. E vou copiar isso aqui dentro. Já alteramos a fonte do nosso texto. Notem que o reader está contido dentro do article. Apesar disso, a fonte dele está diferente. Eu configurei aqui embaixo que a fonte do article vai ser essa acme. Mas como o reader, mesmo o tempo colocado antes, ele está com uma fonte diferente. O que vai valer é o que está de fonte a partir da tag reader aqui no caso. Então todas as tags que estão dentro da reader vão usar essa fonte que está aqui definida. E obrigatoriamente, tudo que está dentro de article segue a fonte acme. Até achar a mudança que é o reader aqui. O css aí trabalha dentro desse sistema de hierarquia. Se eu tenho uma tag principal na página. Mais para frente eu posso ter uma tag secundária dentro de algum elemento. E as tags que estão dentro desse elemento vão seguir aquela regra de css que eu coloquei anteriormente. É por hierarquia mesmo. Por isso que nós temos que trabalhar com a ideia de pai e filho. Todo filho, ele vai herdar a característica do pai. Tipo o p está herdando do article. Esse adder e esse a estão herdando do reader. E outra tag que nós podemos usar aqui para configurar é essa body. onde eu posso inserir uma cor de fundo qualquer. Também posso colocar o endereço de uma imagem aqui. Melhor diga. Olha aí. Ur...! Melhor diga. Que lindo. melhorou e o CCS você pode ir brincando com as propriedades tranquilamente como o texto ficou muito difícil de ler em cima dessa imagem eu vou aplicar alguns efeitos especiais aqui calma, depois eu vou passar para vocês uma lista completa dos CCS aqui na descrição vamos impunitar um pouco certo essa aqui não ficou legível também então nós vamos alterar essa tag eu vou alterar a tag A que é o nosso hyperlink por isso que ela fica com essa cor diferente vou fazer uma coisa diferente aqui header A o CCS ele também consegue acessar diferentes tipos de hierarquia eu não fico limitado apenas a dizer qual a tag que eu quero posso dizer que eu quero uma tag dentro de outra tag para que isso não afete por exemplo um A que estivesse por fora neste caso aqui por exemplo depois do meu article eu vou colocar um depois do meu article eu vou colocar um um rodapé da página e sair com algumas referências como vocês veem essa atribuição do A tem que ser só um A que estiver dentro do meu header por isso não afetou esse link externo aqui eu posso fazer sumiu aquela sublinhada o CCS tem um monte de recursos muito úteis alguns não seria adequado que vocês usem como por exemplo alguns efeitinhos 3D que só servem para deixar a página mais lenta e ninguém usa para nada mesmo na internet mas vou mostrar alguns efeitos bons do CCS eu quero inserir uma dessas espadas na página infelizmente não achei nenhuma com uma inclinação decente para usar vamos ver pelo menos se eu acho uma com fundo transparente vou inserir essa imagem aqui vou inserir essa imagem aqui já ficou pequenininha e feia né ficou pequenininha e feia né agora nós vamos fazer o seguinte só essa imagem que eu vou mexer vamos fazer o seguinte Obrigado. Pera que eu vou acertar isso aqui. Pronto? O CSS é mais ou menos assim. Você tem que ficar brincando com ele até conseguir um resultado bom. Agora eu vou dar um passinho mais adiante. Nós temos disponível na internet o que nós chamamos de frameworks. O CSS aqui, eu posso incluir também um framework CSS. No caso eu vou incluir o bootstrap. Um framework na verdade é um monte de código pronto. Ele já tem uma maneira padrão de ser usada. Então eu vou fazer algumas pequenas modificações aqui. Não vou deixar o nosso código tão bonito, mas... Vou ter que trocar aqui de jiv. De header para jiv, desculpe. Deixa eu ver se ele trocou aqui embaixo. Já trocou. O code pen é bem eficiente. Vou ter que fazer uma pequena alteração no meu CSS também. Notem que eu coloquei um ponto na frente aqui. Toda vez que eu chamar um atributo em class, para passar ele para o CSS, eu coloco um ponto na frente. Diferente do que eu fiz com as tags. Que é direto o nome dela. Ah, eu já ia me esquecendo, né? Nosso refrão. Eu posso criar isso aqui como eu quiser. E aí Obrigado. Como só o lugar que eu marquei class igual a refrão, vai ser afetado pelo refrão. Agora voltando ao nosso bootstrap, container é uma descrição básica do bootstrap. Eu vou ter que adicionar também uma segunda div aqui. Começa ela aqui e eu tenho que fechar ela aqui embaixo. Observe que ele já ficou um pouquinho diferente. Gente, ele restringiu a nossa largura aqui para uma largura padrão. Eu vou salvar esse tutorial aqui. Para vocês verem como é que ele fica normalmente. Agora as sacadinhas do bootstrap. Além de feiar um pouco o nosso código aqui, vamos tentar ele, né? Eu vou dar mais um tabzinho aqui já preparando vocês. Vou fazer o seguinte, depois dessa parte que eu coloquei o hole, eu vou colocar uma classicole. um hole. Obviamente eu vou fechar ali embaixo, essa div. Não parece ter mudado muita coisa. Não parece ter mudado muita coisa. Então nós temos uma estrutura aqui embaixo. Então nós temos uma estrutura que é uma div.coe aqui. Uma div.coe só que com todo esse conteúdo da letra e uma outra div.coe na frente. Se vocês estiverem prestando atenção, são três colunas. Coal é uma coluna. Hole é uma linha. Elas tem que estar obrigatoriamente dentro de um container, como é definido no bootstrap. E agora nós temos um espaço mais organizado para colocar o nosso save. Vou mudar a vinha para vocês verem. Observe que o texto ficou joinha aqui dentro. Vamos melhorar um pouquinho isso, né? Editor Vial. Vou voltar com aquela minha ideia do article. Vamos lá no header. Fecha, 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 fecha. Dá mais um tabzinho. Volto o final article aqui. E no meu CSS, ao invés de atingir o container, eu volto para o article. O que o bootstrap fez foi gerenciar minha página entre colunas e linhas de uma forma padronizada. Vou deixar também o link do tutorial de bootstrap. Esse site aqui, o tab3schools, ele é um dos melhores sites que você tem. Na verdade, o único site que nós podemos indicar, ele é mantido pelos criadores do padrão HTML. Então, tudo que está nele é exato. Bom, voltando. Como vocês viram, ficou organizadinho. E vamos à última parte do tutorial, que é a JavaScript. Para JavaScript, nós também temos os frameworks. Para o processor, vamos inserir aqui um bem famoso, que é o jQuery. Ele é mais simples de usar. A JavaScript já é um pouco mais complicado do que a HTML e o CSS. Então, tente usá-la pouco. Basicamente, quando nós temos uma página HTML, eu vou usar a Wikipedia aqui. Nós apertamos F12. Nós temos uma coisa que nós chamamos de DOM, Document Object Model. Que é o nosso modelo de documento. Que tem toda essa estrutura que eu passei para vocês. HTML, o read, um monte de tags e o bud. Dentro do bojo, nós temos vários elementos separados. Aqui, olha. Nosso content aqui. Aqui a nossa imagem. E toda essa estrutura de documento eu posso acessar pela JavaScript. E manuseá-la. Só que a JavaScript é uma linguagem de programação. Muita gente confunde com Java. Mas vou logo avisando que não tem relação nenhuma uma com a outra. Vamos usar ela aqui para fazer só um pequeno efeito. De animação. O jcarry que eu acabei de instalar aqui. Ele vai facilitar muita coisa para a gente. Como eu falei, ele é baseado no DOM. E o primeiro elemento do nosso DOM chama Window. Que é toda a janela do nosso navegador. Nós vamos apertar F12 aqui também no CodePen. Deixamos um pouquinho isso aqui. Vou aumentar o tamanho dessa janela. E vamos aqui no console. Vocês vejam que o início que eu coloquei aqui. Ele escreveu aqui. Console Clear. Ele vai limpar tudo isso aqui. Caso o CodePen tenha colocado algum coil, algum aviso ou alerta. Console Log vai servir para nós informarmos alguma coisa. Que nós queremos. Por exemplo aqui. Eu quis informar que eu iniciei o código aqui. O início é mais complicado, como vocês viram. Eu acabei de falar que o primeiro elemento do DOM. Que é toda a nossa página do HTML. É o próprio navegador em si. Toda essa página. Toda essa tela aqui. A partir da nossa aba do navegador. O navegador é o que nós chamamos de window. Dentro dele nós vamos ter um body. Um read também tem aqui dentro. Tudo que está no HTML vai estar aqui dentro do window. Tudo. Mas o que eu quero de início aqui é só o window. Esse read funciona com... Acabou de carregar a janela do navegador. Ele vai executar esse bloco aqui. Que vocês estão vendo. Eu criei aqui esse comando. Chama function. Ele precisa desse... Vou fechar parênteses aqui. Seguido do abrir e fechar cochetes. Dentro do abrir e fechar cochetes. Eu vou colocar um tabzinho. E colocar um código. Com um tab também. Automaticamente o code pen vai replicando esse tab para a gente não se perder. O resto desses comandos aí é na decoreba. Vocês vão decorando à medida que vão usar. Agora eu vou querer criar um... Um efeito qualquer aqui dentro. Eu vou querer criar esse efeito aqui na nossa espada. Porque eu quero um efeito nela. A primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou precisar encontrar ela aqui dentro da bagunça. Que é o nosso... Do nosso HTML. Como vocês vêem está meio bagunçado. Então o melhor jeito de eu fazer isso. Encontrar só a espada aqui dentro. E colocar na tag de imagem. Onde eu vou carregar ela. Esse atributo. Id. Sword. Qualquer elemento do HTML pode ter uma id. E essa id vai ser única. Se eu criei a id. Se eu criei a id. Sword aqui. Eu não posso mais a gente criar uma id. Sword aqui. O javascript não vai mais achar a primeira ou a última. Vai depender do navegador. Então a id é única. Sempre. É um class que pode existir vários dentro da nossa página. Mas a id é única. Tipo é uma identidade daquele objeto única. Eu vou usar o console.log. Vou usar medir carry. Entre aspas. Eu vou colocar com uma... Cerquilho aqui na frente. Sword. Eu tenho sempre que dar um ponto e vírgula. Quando eu termino uma linha. O pessoal vai falar que não é obrigado. Mas é sempre bom vocês colocarem isso. Aqui ó. Depois do início. Ele imprimiu esse log aqui. Que é o resultado da jQuery. Que a jQuery procurou a sword lá dentro. E esse cerquilho é um coringa pra jQuery. Ela informa que a palavra sword é uma id. E ele vai procurar objetos com aquela id. E ele achou aqui pra gente. Aqui ó. Tá vendo? É uma imagem. Ele já realça pra nós aqui. Quando eu passo o mouse em cima. E agora tem tipo um jeito de manipular essa imagem. Eu quero fazer uma manipulação. De CSS. Eu vou alterar a propriedade. Margem. Margem esquerda. Margem esquerda. Margem esquerda. Com o valor de. Deixa eu mudar aqui pra vocês verem melhor. 58 pixels. Vocês vejam que ele alterou aqui ó. Deixa eu colocar um valor maior. Aí a pergunta. Vocês podem fazer isso por CSS. porque eu estaria fazendo na JavaScript. Porque a JavaScript vai me permitir. Vários tipos de. Manuseio aqui. Eu vou criar aqui do lado de fora desse. corpo que eu criei aqui. É uma outra function. Vou chamá-lo de animação. Um dos comandos que eu vou colocar aqui dentro. Vai ser do meu. Da minha janela. Eu tenho esse comando dentro do window. Não se preocupe com que. Com ele agora. Mas ele vai servir pra chamar essa animação várias vezes. Eu vou chamar essa animação aqui. Como eu falei. Esse comando aqui embaixo serve pra chamar ele várias vezes. É o que está acontecendo. Eu chamo ele a cada 100 milissegundos. Ou seja. 10 vezes por segundo eu estou chamando. Essa mesma função. Eu começo chamando ela aqui embaixo. Isso é só um demonstrativo. Vou tirar meu console.log. Coloquei o barra barra na frente. E ela fica cinza linha. É porque é considerado um comentário. O que eu queria era só pegar. Exibição desse valor aqui. Reparem que é um número. O que eu vou fazer com esse número. O que eu vou fazer com esse número. Vou criar uma variável. Crio uma variável. Escrevendo var. Dou um nome pra ela. Essa variável vai ter esse valor que eu. Estava exibindo aqui. Mas eu vou colocar também. Essa outra funçãozinha aqui. Eu tenho uma biblioteca de matemática. Dentro do navegador. Com a função de cosseno. Olha como é que ela fica. Reparem que é um número. Que vai de. Menos um. A um. Ele vai se mexendo. Porque eu estou usando. A data. Conforme o tempo vai avançando. Esse número vai mudando. Mas ele sempre vai variar de menos um a um. Que é a função cosseno da matemática. Não vamos entrar em detalhes. O que eu vou fazer com isso é o seguinte. Eu vou criar uma segunda variável. Não vou criar essa mesma variável. Vou. Picar essa mesma variável. Eu vou. Multiplicar ela por um valor de tipo. 50. Pegar ela de novo. Eu vou. Transformar ela no inteiro. E vou colocar no final dela. Essas duas letras. Px. Observe agora. O que está acontecendo. Se ele varia de menos um a um. Eu tenho. Uma multiplicação. O. Asterisco aqui. Que quer dizer. Que eu estou multiplicando por um número qualquer. Multipliquei por 50. Um vezes 50. É 50. Então. Ele vai variar de menos 50. A 50. Por fim. Eu passei isso para inteiro. Para ficar uma. Um número bonitinho. E adicionei o final do número. As duas letras. Px. Lembra que no nosso css. Eu coloquei em alguns lugares. Px. Quer dizer pixels. É a distância. Em pixels. Em. Pontinhos de tela. Que nós temos. Daquele elemento. Tá. E agora. O que eu faço com isso. Estão lembrados. Que eu tenho isso aqui. Tiro daqui. Vou jogar ele aqui. No lugar disso daqui. Que eu tinha colocado 58. Na mão. Eu vou colocar. Essa variável. Mais pra frente. Eu vou colocar. Alguns tutoriais. Com exemplos. Práticos. Mesmo. Do. Do uso. Da javascript. E o css. É isso. Até a próxima.